Música Obrigado pelo Alexandre que fez Tô feliz de você Valeu Alexandre, dê prioridade ao feliz dos pais pessoal Quem é pai aí é um parabéns Pra vocês que é pais Música Boa moleque É o Neto aí Tá pegando não Neto, não tá pegando nenhum Parece Ok, ok Não sei como é que tá aqui né, não sei onde tô pessoal Eu lembro que eu enfrentei alguns adversários aqui, deixa eu ver É, então Vou enfrentar o Joy Tá tudo bugado Nessa... Nessa... Sei não, cara, bugou hoje, né Hoje bugou Ae Por enquanto tá fácil né, pessoal, mas vai ficar difícil daqui a pouco Olha aí Oxe É, mas esse deck aí, cara, não é suficiente não, cara Lá na frente não Lembra que os caras aqui podem colocar até Zod, né Tem um modo de The Last Marble na hora de iniciar o baralho, não chega Sobre a correr Cara, tem que só Tem que mudar a Bills, cara Muda a Bills Olha o Danilo aí, olha o Danilo aí Obrigado Danilo, tamo junto Coloquei só uma carta de cara, tá pessoal Tenta mudar Bills, 1001 Tenta mudar, tenta mudar Bills pra 1001 Que essa 1001 pega todos os jogos, né Ah, cara, vou embora agora Posso também ir embora Que bom Apesar que esse molde tem um desafio aqui, né Se eu perder É isso Primeiro desafio no mod de pessoal, o carimbo Mod que deu trabalho danado pra reta zerar Cara, como foi difícil esse mod, né Fui praticamente um mês com ele E, cara, foi difícil Assim como no modo Rei Sua ser difícil Isso, esse que tá aqui foi insano Não, não, não Gosto mais dos mods Do que os jogos originais Acho que os jogos de speedrun, cara Ele é mais focado em outra categoria, né Os mods, cara, é bom, cara Eu acho o massa dos mods, cara São os efeitos, né Isso é muito bom, cara Danilo Freitas deixou 500 likes Obrigado, Danilo Deixa o like aí, pessoal Deixa o like aí Estamos com 6.8k de like Deixa o like aí E vamos embora Porque o bicho vai pegar Lembrando que amanhã Mod de Rei Sua Ganhei algumas cartas Fui pouca, tá, pessoal Mas acho que amanhã Quando eu chegar Do trabalho Vou fazer isso Vou Ganhar o restante Aê, Edu Edu Souza Boa noite Bicho 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 Deixa eu ver aqui, deixa eu testar aqui Tô ouvindo aqui, tá pessoal, o negócio aqui As animações Ok Ganhou, ganhamos Este nook, desafio do dragão Mod carimbo Foi isso ai Mas aqui vai dar né Aí Rafael, Balut, Rafael E aí 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 Raul, a meta de hoje é Feliz Dia dos Pais, mas tá meio bugado hoje, Raul. Tá meio bugado hoje, tá? Tipo, o som das doações não tão chegando, tá? Mas é Feliz Dia dos Pais, é a primeira meta. Acho que é a meta da live, né? 500, cara. Dan Freitas Bravo falou, chegou um Raul. Não tá batendo ela? Não, o áudio tá bugado. É o próprio aplicativo do TikTok que tá bugado, entendeu? Não é o... Entendeu? Vai aparecer aqui tudo, aqui. Mas vai bugar aí em algumas coisas. Até o negócio das doações aqui tá bugado. Olha isso. Olha o Danilo e o João. Danilo e o João, hein? O Danilo e o João aqui, ó. Olha isso aí, ó. Olha os brabo, pessoal. Olha os brabo. Daniel de Oliveira deixou 500 likes brabo. Olha os brabo aí, ó. Olha isso. Meu Deus. Raul. Raul e João. Disputa boa aí, hein? Obrigado pelo João Paulo Bresciano e feliz dia. Olha aí. Vocês conseguem tantas moedas, galera. Cacacá, cara. É isso aí, cara. Comprando ou não, né? Comprando ou não. Lembrando que o link da minha bio tem desconto, tá, pessoal? O link da minha bio tem desconto em moedas. Então, quem quiser ir lá e comprar as moedas lá, aí fica mais fácil. Obrigado, Raul. 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 E o nosso amigo João Bresciano, o brabo da live também. Dia dos pais. Concluído. Concluído. Caramba, 425. Olha aí. Não sabia que o meu pai era pai. Pai de dog, cara. Olha aí. Ativaram até a animação, mano. Obrigado. Falta só 20, só. 20 moedas, só. Pode bater a meta. 20 só. Só 20. 20 dias dos pais, pessoal. Para bater a meta. 20. O Raul deixou... Olha, olha, olha o Raul, cara. Olha o Raul, cara. O Raul deixou um baú de 100 moedas para vocês aqui, pessoal. Pega ele e manda aí feliz dia dos pais. Vai encerrar com chave de ouro. Vamos embora. Raul. João Paulo mandou 16. Falta 2. Não dá tempo. É uma pena que está bugado, né, cara? Olha ali, olha. Eita. Batemos a meta, cara. Batemos a meta aí. E eu coloquei... Eu coloquei alguns sons novos hoje, cara. É foda, né, cara? Bugar mesmo na hora que eu coloco as coisas. Obrigado, Raul. Vamos junto, Raul. Obrigado, cara. Obrigadíssimo a todos que ajudaram aí, cara. A bater a meta. Batemos rápido hoje, hein? Batemos muito rápido hoje a meta, hein? O Raul ajudou aí. Nosso amigo João. Obrigado. Vamos embora. Vamos ganhar o rexinho. Olha a bomba aí. Pega o baú e manda a doação, tá, pessoal? 1 minuto e 23. Está chegando. E aí, Guilherme. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Acho que é assim, né? Deixa eu ver. Ah, não. Não é assim, não, cara. Errei. Errei. Eu pensei que fazia fusão, cara. Ah, não. Não! Pode perder, né? 50 segundos, pessoal. 50 segundos para o baú fechar aí, tá? O baú abri, na verdade, né? Vou bem, Guilherme. Vou bem, graças a Deus. Agora é minha vez. Chupa, caca, cana é doce. 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos. Vamos lá, pessoal. Let's go. Pega o baú e manda a doação. Pega o baú e manda a doação. Pega o baú e manda a doação. Obrigado pelo Gai Futebol e Bola de Basquete. Olha o Gai J aí, olha ali, ó. Vamos ser o próximo. Bola de Basquete é a meta. Vamos ser o próximo. Obrigado pelo David. Pega a bola de basquete. David. Obrigado. Olha o Michael aí. Obrigado, Michael. Eu nunca fiz a doação. Agora tem chance agora, hein? Mais uma bola de basquete. 6 bolas de basquete do David. David. Pega o baú e manda a doação. Mais uma. Obrigado pelo Lucas Cavalcante. Bom jogo. Obrigado pelo Lucas Cavalcante. Bola de basquete. Olha o baú lá. Bola de basquete. Olha o baú e manda a doação. Bola de basquete. Bola de basquete. Bola de basquete. Eu lembrei, cara. Eu lembrei. Eu lembrei. Eu sabia, cara, que tem uma fusão aqui. Eu lembrei, cara. Caramba, velho. Que loucura. Lembrei, cara, da fusão, cara. Não estava em dúvida, cara, sobre a fusão. Obrigado, João. Obrigado, Lucas. Baú. Pessoal, tem um baú aqui. É aqui de lado, né? O baú, né? Pega o baú, pessoal. E manda a doação, tá? Caramba, velho. Tem coisas aqui. Filho da mãe, né, cara? Pega o baú e manda a doação, tá, pessoal? Cara, eu tô com raiva desse cara, velho. O cara é chato, velho. Oi, Luciano. É possível ter outro revés, né, cara? Não é possível que ele tenha mais um vírus, cara. Se tiver quatro, eu fecho a live. Loucura, né? Se tiver quatro, eu fecho a live. É isso aí, Luciano. Filho da mãe, né, cara? Ganhou, cara. Que cara chato, velho. Vamos lá, pessoal. Let's go like. Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Estamos com 11k de like, um total de 100. Essa live é de 100k, tá? Beleza? Let's go! Vamos! Passar bem rápido aqui, né, pessoal? Porque aqui, né? Não interessa, não, conversa aqui, não. Lembrando que esse mod não salva, né? Agora que eu lembrei, cara. Ele não salva aqui, ó. Tem que passar de dois, se não me engano, pra salvar o E3. Não, vou na próxima. Vai ver. Então, coloca as cartas fortes do seu deck. Olha, eu tenho esse aqui, dragão master. Tem o dragão de cabeça e o dragão supremo, né? São os mais fortes. Mas é poucas, né? Não são muitas. Eu não coloquei três, três de cada, entendeu? Eu coloquei só uma de cada. Para o desafio ser justo, né, cara? Entendeu? Apesar que eu acho que ele... Não dá, não. Apesar que eu acho que lá no final, filho... A situação não é boa, não. Esse mod precisa de 10 também, tá? E a reta final desse mod, eu acho que ele é o mais difícil de todos. Todos os mods, eles são o mais difícil na reta final. Porque são oito adversários. Oito. E além disso, o Exodia, né, cara? Pode vir Exodia de primeira. No faraó. Imagine, cara, Exodia. Eu escrevi umas quatro vezes Exodia nesse mod aqui, cara. Quatro vezes. Difícil. Agora dá para salvar, agora. Vou só salvar aqui, cara. Depois que chegar o Pegasus, tem que eu... Que eu salvo de novo. Vamos ver. Luciano Alves Alves deixou 500 likes brabo. Obrigado, Luciano. Tamo junto, Luciano. Valeu, pessoal. Obrigado. Beleza. Só tirar só Minha carta favorita Não pode faltar ela Meteorba e Drago Não pode faltar ela Meu Deus do céu Sacanagem Olha isso aí Rafael, o mod é o carimbo Primeiro desafio do mod Não coloque pena Não coloque pena Não coloque pena Você pode ver que esse mod Ele apela muito Imagina se não tivesse carta boa Você pode ver que esse mod é nível 10 Do início até o fim Olha o Raul Olha o Raul de novo aí Olha o Raul de novo aí Olha o Raul Calma Raul Obrigado Raul Deus abençoe O Raul está demais hoje Ei Raul, você é pai já? Raul, você é pai já? Você já é pai? Você já é pai? Raul Fábaro Bravo Falou ainda Ainda não É como eu Sou pai de dog ainda Pai de dog Em breve o Raul Em breve o Raul será pai de trigêmeos E aí Raul Trigêmeos logo hein Fechar a fábrica logo Né pai Estou na luta Raul Fábaro Bravo Falou não Beto ainda Também não KKK Quando vier Vem logo 3 Imagina Mas 2 2 é legal Acho que 2 Dá para o cara Sobreviver Tranquilamente Boa moleque Meteor Bedrago Meteor Drago Eu não coloquei a fusão dele aqui Mas Eu coloquei já Feito David Oliveira Bravo Falou é uns duelos Sofrido nesse mod né É difícil Esse mod é nível 10 Do começo até o fim Acho que o contrário do Yancet O Yancet no começo é fácil Por mais no final é horrível O Yancet eu acho mais difícil que esse Por causa dos efeitos né Por mais é legal Esse aqui é legal Porque ele é do começo ao fim Cara Ah Veio outra Olha aí Voltou 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 a doação Será que agora vai Não O monstro do espaço não aguento não Cara O monstro do espaço não aguento não Mas não É voltou Voltou Só não mande Só não mande GG pessoal Só não mande Só não mande GG Por favor Tá no mande GG GG não Olha isso aí Olha isso aí Não aguento mais isso Cara Ei Anderson Boa noite Anderson Pessoal Pra quem é sub do canal Tem novas Tem novas Novas emojis aí Novos emojis Pra quem é sub do canal Ok Novos emojis aí Pra quem é sub Eita 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 Parabéns Parabéns É isso aí Daniel Olha o Daniel aí Que era Mandou Quanto Daniel 141 Rosa É Feliz dia Feliz dia Feliz dia Dos pais A todos Que é paz Parabéns A vocês Eita 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 Nada Daqui a pouco Vai aparecer Uma molezinha Eita 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 Para quem é sub Novos emojis aí aqui tá exclusivo pode falar na live tranquilamente que aparece a sua voz entendeu entre isso entre muitas coisas entendeu não não tô bem não tá de boa por enquanto a gente vai vencer ele o pai zambu vamos lá né let's go vamos lá vamos lá vamos lá o que que eu fiz ali ai tô enfrentando alguém né agora que eu lembrei tô enfrentando alguém pessoal vixe maria só isso só agora sim agora eu fiquei alegre tava preocupado já cara quatro mil já calma né já vem ela já vem ela confusão o daniel zoni é bravo falou não acreditei nessa fada do mpc tá vendo só cara ela ganha funcionista nesse campo né tá apelando mas a gente tem mais apelão a gente tem mais apelão obrigado pelo Hawaii Verde house obrigado ai pessoal que é novo ai se inscreve no canal pessoal se inscreve no canal vai receber aplausos quem é inscrito vai receber aplausos e apareceu sua foto aqui na live quem é novo ai se inscreve ai pessoal aproveita olha o Zé Mateus ai ó quem será o próximo quem será o próximo seguidor especial dia dos pais especial dia dos pais especial dia dos pais boa sorte boa sorte hora de Eduardo SB deixou 500 likes bravo obrigado Eduardo USB tamo junto quem será o próximo seguidor o 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 Ritual do Cosma. Cosma. Tudo bem. Deixa eu ver a Cosma. Eu sonhei com o monstro. Eu sonhei, cara, com esse... com esse monstro do espaço, cara. Falando, né? Monstro do espaço. Falando. Não vi. Só falando. Mais de mil do ação, cara. Tô bem, cara. Tá louco. Mais de mil do ação, cara. Tá louco. Tem como não sonhar, não. Elisiane Neto Bravo falou, né? Falando no congote Neto. Não, não, não. Alguém falando. Alguém falando. Valeu, Daniel. Obrigado, Daniel. Tamo junto, cara. Obrigado mais uma vez aí, tá? Vamos embora, pessoal. Lembrando animações do canal. Animações do canal. Controle do Super Nintendo. Chapéu com bigode. Bola de futebol. E o ursinho com o coração. Beleza? A gente já ativou uma aí, né? O Raul mandou 400 do ação. Já ativou uma das que tem moedas. Henrique Bremen. Desafio, sim. Henrique Bremen. Henrique Bremen. Henrique Bremen. Henrique Bremen. Flamengo de corno também. Flamengo de corno também. Flamengo de corno também. Olha o Daniel aí, ó. Olha o Daniel aí, ó. Olha o Daniel, cara. Olha o Daniel, pessoal. Olha isso. Flamengo de corno também. Homem não é brabo ou não é brabo, cara? Olha aí, ó. Flamengo de corno também. 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 Vá ativar, vá ativar a animação, vá ativar, vá ativar, vá ativar, vá ativar a animação, pessoal. Vá ativar, 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 vá at É família de neto, hein? Essa daí é família de neto. Obrigado, Daniel! Incrível, cara! Pega não, né, cara? Pra pegar, né? Fogo de coros também! Fogo de coros também! Que isso aí, velho? Que isso? Que isso aí, velho? Que isso? Que isso? Calma aí, né, Calabresa! Calma aí, Calabresa! Calma aí, Calabresa! Não é assim! Jogo de coros também! 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 Calma aí, cara! Calma aí, Emizinho! Calma aí, né, cara? Ei, Daniel! Calma aí, cara! Ah, tem dois negócios aqui, ó! Não tem de nada ali, mas tudo bem! Jogo de Colom também! Calma aí, Daniel! Valeu, Daniel! Bolinho de golfe é bolinho de tênis, cara. Isso aí tá errado aí, hein? Essa... Tá errado essa coisa aí, né? Bolinho de golfe, cara? Bolinho de gude. Sem break. Desafio de dragão no mod caribou. Bolinho de gude. Olha aí, olha aí. Interessante o que ele fez ali. Tem uma outra espada ali. Vou ter carta forte, é. No momento sim, mas essas cartas estão limitadas, Léo. Vamo de corrom também. Vamo de corrom também! Vamo de corrom também. Não, se você não mandar o GG, tudo bem. Dá pra aguentar, eu não aguento mais o GG não. Tem que passar uma semana sem GG. Vamo de corrom também. 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 É o monstro do espaço O pessoal mandou mais de mil e duzentas Mil e duzentas Mil e duzentas Mil e duzentas doação No meu ouvido Imagina, na live quase toda Imagina, cara Mil e duzentas, cara Monstro do espaço Toda hora Imagina só, cara Caraca, última rodada já, né? Eu nem olhei, cara Tudo bem, tudo bem Logo de corno também 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 Esse ai não é tão chato que nem o do GG, não. Aí caveira não muda a fantasia. Jogo de Coran também. 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 Jogo de Coram também. Já que ele sabe né. Olha isso aí, cara Porque as caras não estão vindo, né, cara? As caras não estão vindo, cara Que loucura Ele vai colocar o reggae, cara Que raiva Acho que ele vai Acho que a gente perdeu, pessoal Perdemos por falta de cartas, cara Solvei na hora errada Espada Deu chance Deu chance Deu chance Deu chance Boa É a melhor espada Deu que o raio, né? O que é que vai fazer isso aqui? Beleza Bolinha de golpe Bolinha de golpe Bolinha de golpe Bolinha de golpe Ei Nossa Caramba O Daniel hoje Tá demais hoje O Daniel, hein? Daniel, é pai hoje? Você é pai já, Daniel? Já? Tá comemorando o dia dos pais Ainda não, né? Ainda não, né? Pensei que era, cara O Chudinha foi bom, hein? Valeu, Giovanni Tamo junto, Giovanni Tamo junto, Giovanni Poucas cartas também, né, cara? Tem que fazer alguma coisa aqui, urgente Olha daí, Uton Tem que fazer a sua Cara, sem querer sair, cara Foi sem querer, cara Eu não sabia essa fusão Daniel, Zona, bravo Falou Achei que esse mês Vai crescer Mas o teste foi negativo Da minha esposa Oi Mas vai vir, cara Vai ser James logo Eu falei pro Raul Que ele ia ser James A primeira vez que vier pra ele Mais um James aí Mais um James, Daniel E aí? Caramba, vai Tua ação não é boa, não Se ele colocar o raio, já era Cê é o cara Eu acho muito lindo, James Acho lindo demais Não é possível que deu isso, cara Não é possível Eu não sabia essa fusão, pessoal Eu não sabia Aí não, cara Não entendi nada Alguém entendeu uma coisa aí? Eu não entendi nada Caramba O que é isso, cara? O que ele fez, cara? Ajudou Ajudou, cara Renato E aí, Renato Tudo bem, meu amigo? Como é que você vai, meu parceiro? Lembrando, pessoal Meta do like aí Tá chegando, pessoal A 23k Total de 100k, tá? Meta do PX Link na bio Na minha bio Você vai lá e pode mandar Pode mandar A sua mensagem personalizada aí Na PX, tá, pessoal? Link na bio É isso aí Vou só colocar aqui uma Eu vou colocar aqui uma doação aqui, pessoal Que é bem graçada também, tá? Eu vou colocar pouco Porque ele é 5 moedas, né? Eu vou colocar só 20 Deixa eu ver aqui Cadê você? Achei Gustavo Gustavo Isso aqui é o mod Caribe Tempão, né, Renato E aí, como é que você está, meu amigo? Você está bem? Conseguimos vencer, cara Quase que a gente perdia Tem alguma coisa ali Que ele Daniel Zonger deixou 500 likes, brabo É, Gustavo Bolinha de golfe Renato e Yuri Renato e Yuri brabo Falou Estou bem sim Só trabalhando MT Campanha eleitoral Suga MTKKK Campanha literal Estou trabalhando na política Ah, cara Acho que bugou, pessoal Simbóide ele buga O rindo de Simbóide Que ele buga algumas vezes, tá, pessoal? Ele bugou Eu acho que sim Deixa eu ver aqui Vou resetar, só Renato e Yuri brabo Falou contador Trabalha em tudo, meu amigo E aí, né? Boa que não para, né? Mas compensação Fica sem tempo, né? Valeu, Daniel Obrigado, cara Deus abençoe, tá? Obrigado pelas doações aí Tenha uma ótima noite aí Que Deus te abençoe sempre Uma ótima semana Para você E para a sua família Valeu Daniel O brabo O brabo Tamo junto, Daniel Daniel Zouner brabo Falou abraço, meu irmão Moj caribu Furibu Bolinha de golfe Bolinha de golfe Obrigado pelo Daniel Zouner Tênis Valeu, meu amigo Daniel Tamo junto, cara Vai com Deus Boa noite aí, Robson Tudo bem? Sim Sim Obrigado pelo Jefferson Futebol Ei, Robson Ah, cara Beu bom agora, hein? Proveiro é Proveiro é Proveiro é Agora É É Não, 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 não Tchau, Jui, tchau, Jui Tchau, Jui Tchau, Jui Tchau, Jui Tchau, Jui Vai empatar, né Vai ter Mercúria e a força extra Eu lembro que depois dele tem o Yugi morto Depois dele Beleza Nossa Não aguento mais o monstro do espaço, cara Não aguento mais Não mande GG GG tá proibido Não vai ser Banido Bacura 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 voltou O monstro do espaço Não Não manda mais GG não Qualquer doação, menos GG Não, Rafael Rafael É isso Caralho Oh, não dá medo Não dá medo não Isso aí Pode vir A vontade Pode vir Oh Cadê o avançado fraco Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caralho Pode vir Não vou nem usar aqui dali Bota tudo aí Vai O que você quiser Até zóia Só a musiquinha que é boa, né Desafio dragão Dragão Morre o carimbo Não é possível, cara Que jogador fraco, vai, né Descepção, Bacura É o jogo, olha Tem de nada aí Por que a gente não ganhou, não Mudaram a história Eu não conheço a história aí Dá pra salvar aqui Estranho, hein Eu acho que agora é o Yugi É, agora é o Yugi Yugi Moto Da outra vez eu perdi pra ele, pessoal Eu não passei dele, né Então, dessa vez Eu vou me vingar Hora da vingança Hora da vingança Betão versus Yugi Quem será o melhor? Eu, né 4 mil, tudo bem 4 mil, tudo bem É isso que eu tô falando Tem mais espada ali no Deja Zebra Boa Ai, é GG Bem gostosinho dele Filho da mãe Me humilhou da última Da primeira vez Agora é a minha vez Será que tem outro? Dudu deixou 500 likes brabo Valeu, Dudu Obrigado pelos likes 25k, pessoal Dentro na tela, pessoal Sem parar Sem parar, pessoal Dentro na tela aí Pra gente bater essa meta de 100k Live especial O Dia dos Pais Então aproveita aí E você que é pai, paisão aí A hora de deixar o like aí Pra ajudar Beleza? Hath, seja bem-vindo Obrigado, Hath Thank you, Hath Esse mod é meio doido, tá, pessoal? O cara enfrenta os caras aqui Nada a ver, véi Aparece do nada os caras Ó Vou ter que duelar com esse aqui Vou duelar com todo mundo agora Obrigado, amigo Você é um amigo Obrigado, Luiz Fernando Obrigado pelo Hath Obrigado, Luiz Fernando Alberto MJ, olá Amigos Amigos da América do Sul Sábio Sábio Negro Não, aqui vai dar Não Não Beleza Beleza Exóide É mais serpente Dá o que? Caraca Dragão do Trovão Essa fusão Essa fusão Tem na original Essa daí Essa existe na original Beleza 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 Tá de boa Tá fácil Monstro do espaço Tá ajudando a gente Esse mod é um dos melhores Ele é diferente, né, cara O grande problema dele é as fusões, né, cara Principalmente no começo A gente não sabe de nada, cara A gente teve dificuldade Pra descobrir O Monstro do espaço Não, cara Não manda essa doação, não, cara Por favor, Gustavo Não aguento mais Monstro do espaço, não, cara Sonhei com o Monstro do espaço O pessoal falando, na verdade O Monstro do espaço Não, cara William Obrigado, William Aproveita que é novo E se inscreve aí, tá Pessoal, no canal, tá Não Vou gravar primeiro Ei, Renato Yuri Tá aí, Renato Yuri Qual o final desse jogo? Ei, Luiz Metade do game Estamos na metade do game Metade Ok Já tentou jogar Yu-Gi-Oh! GX? Live, não 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 pretendo Eu pretendo Ter esse Mas não agora Porque os caras Estão fazendo muito mod aí, né Pessoal Esse mod mesmo daqui Já é uma atualização Já Ele é de 2024 Já, cara Aí Aí está meio complicado Colocar, né Quando acabar mais Os mods Aí, Carlos Eu já zerei Aí, Carlos Já zerou esse aqui Esse mod Carimbo 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 mod impossível Aí, Carlos Mod carimbo Não desafio Desafio dragão Aí, Carlos Henrique Os dois que vem agora é fraco Os três, na verdade Acho que a partir dos faraós começa a situação meio piorar Rafael Rafael Arachan Não É só isso, meu filho Só isso Calma, Terno Não ataca Não ataca Não ataca Não ataca Não ataca Meu dia a dia Meu dia a dia Obrigado 29k de likes Pessoal Vamos embora Let's go Vamos E aí, Tédio Boa noite, Tédio Ainda bem que não tem habilidades especiais nas cartas Cara, esse mod aqui Esse mod aqui é traiçoeiro Ele é traiçoeiro Esse mod É muito traiçoeiro Os caras inventam umas fusões aqui da NASA Do nada Tédio Menos GG, tá? Você pode mandar o que você quiser Menos GG Por favor Eu vou salvar porque eu quero Mas acho que dá pra passar Obrigado pelo TED Futebol É, futebol tá de boa Futebol tá de boa O monstro O monstro do espaço Ninguém aguenta mais Ninguém aguenta mais Obrigado pelo Gustavo Tênis Valeu, Gustavo Obrigado pelo Gustavo Bola de basquete Rafael Arachan Me deixou 500 likes bravo Ainda bem que o Wagner Não veio hoje na live O Wagner não chegou Senão ele ia mandar Mais realmente um combo Cheio de De monstro do espaço Ah não Olha o que vem Samuel Nascimento Deixou 500 likes bravo É isso, cara Que foi isso aí Mariano Só isso só, filho Ritual, hein A best act Boa Ele não venceu não Viemos E aí, Gabriel? Não, não Drive é somente Sexta-feira que vem Eu estou tentando Deixar o drive bem Bem claro Sexta-feira que vem Se não for ele, cara A gente vai colocar um jogo Bem parecido com ele Eu queria muito Que o drive 3 pegasse Mas o drive 3 Estava com problema No emulador Essa foi fácil Foi Sabia Mas eu sabia Que ia ser fácil Aqui Mas deve ter Algum personagem Secreto Ali Vou logo Abrir Aqui O pessoal joga Em algum grupo Em algum lugar Para pegar o mod Está falando Para pegar o mod Ele está no grupo Lá do Betão Pessoal, dá umas dicas Lá também Pessoal, se vocês querem Dica, cara Tem que falar comigo No privado Porque às vezes Eu não fico olhando No grupo Entendeu Mas se tiver alguma dica Vai no privado Fala comigo Eu não paro, cara Um minuto, cara Trabalho 24 horas quase Ai, Jesus Ah, não é agora não Agora que eu Esqueci que tem que ir lá Liberar o mapa Ou liberou Já liberou, né Estou voando aqui Então a gente vai salvar E agora começa, né Agora começa pela ação Agora começa Será que tem algum personagem Secreto aqui? Não, tem não Ainda bem Vamos embora Então o emulador do celular Fico jogando Esse crasco É bom demais, né Cara Os mod é melhor ainda, né Cara Tem muita gente Como se dizia o mundo 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 E é isso, cara Como se dizia o mundo Como se dizia o mundo E é isso aí, Ted Como se dizia o mundo Como se dizia o mundo Como se dizia o mundo Agora vai ser milhões de mariposas Agora Não, Wagner Isso aqui é o mod de caribu É o mod de caribu Rafael Arashan Deixou 500 likes Não, não Deixar assim mesmo Não, tem Desafio dragão Wagner Wagner Ok Amei assim Amei a gente volta Com o modo O mod de ressoar Não dá pra ganhar ainda 500 pontos Olha que bom, cara Vamos ver o que vai fazer aqui Ah, deu, 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 deu Olha aí, olha aí, olha aí Que deu Olha o que deu, cara Olha o que deu, cara Esse mod é uma onda, né, cara Esse mod é uma onda Eu peguei errado Eu nem vi o hi-gack Eu não olhei Esse mod é uma onda, cara Tudo faz fusão aqui Bom pra ele, né Lembrando que esse desafio continua, pessoal No próximo domingo, tá, pessoal Se não der tempo hoje, né Esse mod no final É uma delícia, né É uma delícia Esse mod no final Esse daqui, cara E o Yancet São os mod mais difíceis No final Agora é Foi bom, não foi ruim Não sei Vamos ver depois Como se diz o mudo Sobre-me agora, né Vai colocar milhões de equipe agora Olha, quatro Deu, não Deu, deu Eu também tenho a minha estratégia Vamos ver lá Mercúrio e Mou Vamos ver, né Um rim sem colocar a espada Luz reveladora Aí fica complicado Só isso, só O que é isso aí? Mega Moth É não Poxa Caramba, velho Olha isso aí, cara Que loucura foi essa aí Boa Boa Boa, moleque Vencemos Ele não colocou Mega Moth Ei, Glimberg Glimberg Vamo lá, let's go Ei, G Ei, G Thank you, G Obrigado, amigo Você é um amigo Obrigado pro Ratman aí, Ted Tamo junto Lembrando, pessoal Quem virar sub do canal Escolhe o jogo aí, pessoal Toda quarta-feira, ok Além disso, pessoal Tem uns emojis Tem uns emojis liberados aí Com sons Ok Todos os emojis tem som também No Na live aí, tá Obrigado, Félix Júlio Júlio Zamora Bravo Falou Boa noite Boa noite, Júlio Zamora Toda quarta-feira, pessoal Live do YouTube Do canal Ei, Dodd Escolhe o jogo durante 30 minutos Eu vou ter essa aqui Porque não dá mais Caraca Só o dedo Mas aqui dali Dá a espada já Boa Aí, Abreu Boa noite, Abreu Gostei Gostei Vai ser bom Pro final Nessa fusão Nessa Beleza, Beleza Beleza, Beleza Três rodadas ainda Virou briga de espadas agora Espada lá e espada cá Na ilha, né Como sempre, né Tira tudo Melhor Dois rodadas Ah, não fusão Ainda dá a ver, né Cara Ah, não posso tacar, né Espera aí Aqui não aumenta até 10 mil, não Doze mil, não Doze mil, não Ah, que safado Despertinho ele Ainda tem uma rodada ainda Tem uma rodada ainda Tive a mistura Tive a mistura Boa, moleque Vencemos, vencemos Pessoal, deixa o like, pessoal, deixa o like aí, pessoal Estamos com 32 caras de like Vamos embora Vamos embora, let's go like Deixa o like Dragão de cabeça, sim, é um monstro de fusão E a fusão dele aqui é bem simples Valeu, Lucas Melo Pessoal, que é novo, se inscreve aí, faça aqui no Lucas aí Recebeu um aplauso, Jujubeta Quem será o próximo seguidor novo? Bolinha de golfe Olha o Nicolas aí, mandou bolinha de golfe Olha o Pedro aí, mais um Bem-vindo Ei, Raton Raton Boa noite Temos a espada já ali, né? Tudo bem Deixa ele fazer tudo ali Obrigado amigo, você é um amigo Aí, Alisson Bruno, boa noite, Alisson Bruno Tudo bem? Alisson Bruno Bravo Falou salve pra... Aí, Alisson, tudo bem, cara? Tá bem? É, temos uma reserva Ah não, cara O controle Ajuda ele, controle Bugou, pessoal O controle aqui, cara Tudo bem Alisson Bruno Bravo Falou do ótimo Rafael Araxen Que bom, que bom, Alisson Que bom Vamos lá, classificou Dá tempo de se recuperar Gostou uma jogada errada E aí, João Boa noite Valeu, Lucas Vamos lá, né? Outro mod, desafio Mod caribu Caribu Caraca Três, cara Três games agora Três games Obrigado, Felix Deixa o like, pessoal Vamos embora Let's go, like Só pode um, só Temos a outra Durou outro mod, não, Michael Amém, ó Olha aí, olha aí Olha aí Ok Ok Desafio dragão Apenas dragões Não vai dar, né? Ele só tem essa fusão, cara Ele só tem essa fusão, cara Tudo bem, tudo bem Tudo bem Calma, Betão Que vai dar certo Bom, metalzua Com uma carta Da fusão, também A regra é clara, né? Arnaldo Arnaldo, que isso Arnaldo Essas arcas aí estão erradas, hein? Arregou 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 Ataca, cara Arregou, cara Mais uma rodada ainda Deixa eu ver aqui Não, deixa eu acedar aí Eu acho que é o labirinto É o labirinto Eu não cristo, não Mas tudo bem Ei, Thiago Desafio de dragão Se for dois labirintos Essa carta não destrói É, Jefferson Boa noite, Jefferson Vamos ver o que tem ali Dois labirintos Não pega não O vírus não pega nela Tem que ser de mil e quentos Pra cima Obrigado, Gui Gui e Oliveira Tamo junto, Gui Boa, bem boa A gente se maria Trio Trio parada dura, cara Veio Dragão branco Dragão master E dragão de cinco cabeças Trio parada dura, cara Três Esse cara gosta de colocar trigêmeos, né Quatro Quadra de gêmeos Gosta de repetir carta Vou deixar acabar as cartas dele É o jeito Deixar acabar as cartas dele Só É, vou tentar a tech O problema do tech Vou deixar uma carta dele Tá acabando, tô acabando Tá acabando Não colocou espalho, meu filho? Que bom, né? Uma destroy, então GG pra gente RECEBAAA Caraca, velho, que duelo foi esse, cara? Ele colocou duas espadas, se defendeu bem ele, cara Ele se defendeu bem, cara É, o deck tá poderoso Mas se defendeu muito bem Ele poderia ter ganhado ali Tem pra celular? Tem sim Emulador é o EPSXE, tá? Pra Android Como se dizia o mundo Obrigado pelo TED maravilhoso Valeu, TED Como se dizia o mundo É É engraçado essa Eu vou deixar o do Let's go like Let's go like Pessoal, vamos bater essa meta aí, pessoal 36k de like Tá faltando 14 pra 50 E depois 100k, hein? Ó Vem 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 Mais um covote que não ataca Mais um covote que não ataca Mais um covote que não ataca Não sei não Não tô acostumado, acredito, com essas fusões E aí? Boa noite, Everton Ferreira Feliz dia dos pais pra vocês Quem é pai aí, pessoal Feliz dia dos pais pra vocês aí, tá? Vamos lá Feliz dia dos pais a todos aí, pessoal Hoje é o dia, né, cara? Obrigado, filho É isso aí, David Dia especial pra vocês Eu sou Eu sou pai de filho De dog Eu sou pai de dog Obrigado, José Rodrigues Obrigado, amigo Você é um amigo É o mãe É o mãe É o mãe É o mãe Boa Pai de peste É isso aí De qualquer jeito é pai, né? É isso aí O início não é muito bom não ali não, cara Ainda bem que vem as armadilhas Pra ajudar a gente Eita 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 Peter Esse nome aí, cara Esse nome aí, hein? Peter Espada da luz reveladora Beleza Espada da luz reveladora Beleza É, José Sim, sim, sim Dois anitos no Tik Tok Um dos primeiros streamers do Brasil No Tik Tok Ok O que? O que? O que? O que? O que? O que? É isso aí, cara? Eu sabia que ele ia colocar raio, tá? Não tem pobre ainda. Deu defesa ainda. Acho que não foi jogada errada, não era essa aqui não. Eu acho. Então qual é o nome do jogo pra celular? É o nome do emulador, né? É o EPSXE. Eita aí, Christian. Boa noite, Christian. A OMDJSJ, seja bem-vindo. Obrigado. A OMDJSJ, obrigado. Pessoal que é novo, aí se inscreve no canal, pessoal. Estamos com 10 seguidores novos nessa live. Vou aumentar pra 20 aí. Você que é novo, se inscreve aí. O MODJ, o MODJ, você pode encontrar. Pedro Nidorra, seja bem-vindo. Valeu, Pedro. O MODJ está disponível no grupo lá do Metal Play, tá? Entra lá no grupo. Entra lá no grupo. No grupo. E pega lá no driver. Pasta MODJS 2024. É um gordinho, assim. É a Kepura. Ei, Pedro. Boa noite, Pedro. Eita, Michel. Acho que esse daí não tem, não, cara. Esse não tem som ainda. Michel Camps. Vou jogar aqui, né? Acho que é assim, né? Fusão. É isso. É o castelo. O MODO OROGINAL é lindo de ver jogar. Ah, OROGINAL é como esse aqui, né? É, tem alguns que eu não coloquei. Esqueci de colocar. Como você joga esse jogo? Joga do seu lado, PC, entendeu? O emulador é o EPSXR. É, tem alguns que se focar no Skull Knight e meter o Abedrago, né? Entendeu? Por bastante equipe. As equipes você pega no Pegasus, no Tech. Não sei, 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 sei. Eu deixei um. Eu deixei um lá pra isso, já. Deixei o da água. Esse cara é com bastante equipe, né? Cara, é chatão ele. Esse cara aqui é chato, pessoal. Bom demais. É bem bacia, Forno. Valeu, Maxwell. Obrigado. Acabou tá em espada, cara. Vou lá lançar um PX. Aí, Douglas. Vamos lá. Ah, não. O cara coloquei errado, filho. Ah, não, cara. Não é assim, Betão. Leonardo Di Stéfano deixou 500 likes. Campanha do PX, Douglas. Diga aí a campanha. Diga aí. Me ganei, cara. Fui ganado. E agora? Dá pra vencer ainda. Calma. Dá pra vencer ainda. Eu errei, cara. Eu errei, cara. Eu ganhei a carta. Não tem problema. Dá pra vencer ainda. Qual a diferença desse mod? As fusões, dificuldade. Personagens. Tem mais personagens, né? Tem mais personagens. E um final insano, como o Yancet de 2024. Os dois mod aí, que tem dois finais complicadíssimos. Esse aqui é um deles. Tan e Eto deixou 500 likes pra lá. Não, não. Vou na próxima. Agora sim. Essa, né? Não, esses dois não. Não. É. Esses dois. Vai dar uma fusão. 10, 10. 3 rodadas. 2 rodadas. Vai dar bom. Toma, toma. Toma, guarda, bom. Toma, que vai dar bom. Toma, que vai dar bom. Tô falando pra vocês que esse carinha é meio chatão, cara. É meio muito chato ele. Não, vou deixar só esse aqui. É. 3, 2. Vai meter outro raio, outra espada. Olha só. Meteu o raio. Beleza. Dragão. Vem e se embora, dragão. Gabriel deixou 500 likes, bravo. Agora é minha vez. 500 pontos. Não é possível ganhar com 500 pontos. Qual a parte do seu drive que tem o original? Isso aqui é o original normal? Glenn. Normal ou o hard? Tem o hard e tem o original normal. Normal. Fala comigo no privado. No TikTok eu te mando. Eu esqueci de colocar os normais lá, cara. Na verdade, cara, no próprio grupo lá, cara, tem dois links, tá? Tem um link e um link e um link e dois. Vê se um dois tá pegando. Se não pegar, tu avisa. Beleza? Tem dois links lá no driver. Tipo, no WhatsApp. Mods e originais. Tu bota lá, um link de originais. Ei, David. Não, esse mod, cara, esse mod é o... É o mod de carimbo, né? É o mod de carimbo, tá, pessoal? Então, desafio. Dragão. 44K, falta 6K só pra te bater a meta, cara. Olha isso aí. Vamos lá, pessoal. Let's go like. Let's go like. Like, 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 like. Aí, pessoal, vamos bater essa meta. 50K e 100K. A gente chega lá, hein? Dedo na tela sem parar. Até o dedo cair. Se cair, avisa o Betão aqui. Avisa o Betão aqui se caiu o dedo. Dedo na tela. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Nossa, só o Drago aqui, veja. Não ganhou o Betão aqui, cara. Não ganhou o Betão aqui, não. Você ganhava, cara. Trollado. Fui trollado agora. Entrolaram, cara. Zoa. Drago, desmarque. O Zoa você ganha... Você ganha no Farol do Deserto, o segundo. Inicialmente, entendeu? O quê? O quê? Oxê. O quê? Fusão do labirinto, mas o guardião do labirinto. Aí dá o... Dá o guardião do portão. Eu não lembro disso aí, não, cara. Não lembro disso. Que loucura, cara. Fusão da NASA. Fusão da NASA, cara. Nunca joguei o mod. Você... Qual... Você recomenda... Cara, começa pro mod 13. Porque ele é original com a dificuldade nível 3. Aí você vai achar legal. Depois você vai mudando os mods, tá? Mod 15, mod 18. Vai pro... Alguns mods, mas menos difíceis. Depois você vai pros mods insano. Fusão da NASA. Essa é feita na NASA, entendeu? Beleza, beleza. Tá de boa, tá de boa. Que não seja a força do espelho, né? Por favor. Talvez ele coloque a espada. Olha o do Bander. Nossa. Guardião do labirinto pega a equipe do labirinto. Beleza, cara. As regras estão mudadas, né? Tudo bem. Tudo bem. Acho que é assim, né? Ah, não é castelo. Me enganei. Me enganei a saber. Me enganei. Me enganei. Olha isso aí, que mentira. Olha isso aí. Nunca vi isso na minha vida, cara. Primeira vez. Escuta o milenar. Ei, Gil. Escudo milenar. Esse aqui é o mod de carimbo. É o mod de 2024. É bem recente esse mod, né, pessoal? Ele é bem recente. Esse mod... Ele é de julho, cara. No meio de julho. Assim que o de Anstis também. O de Anstis foi de maio. Não. O de Anstis foi no comecinho de julho. E esse daqui foi no comecinho de julho. Fusões novas. Algumas cartas novas. Pouquíssimas, né? Pouquíssimas cartas novas, né? Dificuldade de nível 10. Entendeu? E alguns personagens novos. Alguns, só que não fica lá no frio do elo, tá? Disponível. Você enfrenta ele, porque faz parte da história. Kiba Sem Pai, seja bem-vindo. Fui a do Kiba. Pessoal que é novo, aí se inscreve aí, né? Você viu bom, cara. Viu bom. Eu não sei se ele vai ver pior, né? Então tu passou o dia dos pais com teu pai? Não, não tenho pai. Já faleceu. Não é um dia muito bom pra mim, porque eu não sou pai, pai, pai de criança ainda, né? Sou pai de dog, mas a gente lembra do pai da gente, né, cara? Só vai ser bom quando tiver o pai. Quando tiver o filho, aí sim. Vai ser um dia muito mais especial. Viu bom, viu bom. Beleza. O guardião do portão não vai forçar a gente na maioria dos campos, né? Olha isso aí. Mentira, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não lembro disso aí não Olha o Pablo aí, Pablo chegou batendo a meta É isso aí, Pablo, Pablo é pai? Feliz dia dos pais se for, tá? Pra você, sua família Feliz dia dos pais Não sei se você é E pra todos da live Ainda não, né? Ainda, né? Vai chegar a hora, né? Não, não, nunca vi não A possibilidade é muito mínima possível, né? Eu queria invocar a Zóide, né, cara? Primeiro também Quem sabe um dia aconteça, né? Porque pode acontecer Tanique, obrigado Pessoal do Vietnã aí, também marcando presença aí, né? Let's go like 54, tá faltando 46k de like, pessoal É questão de minutos, tá, pessoal? Nem, ó, Zé Cada pessoa deixar mil likes aí, a gente bate essa meta aí Mil likes só Mil likes Mil likes E aí, Félix? Então joga aí, cara Abaixa o emulador É o app SXE Escolhe o original E depois E depois vai jogando os mods aí Joel deixou 500 likes, bravo Joel Mil likes cada pessoa Mil likes a gente bate essa meta rapidinho Minutos 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 Eita Qual o desafio? Desafio dragão No modo de carimbo Pai da luz reveladora Obrigado amigo Você é um amigo Obrigado por assistir a Twitch aí Garanto pessoal Descarrega o celular Vai, vai pra Twitch Tá Estamos lá ao vivo também E aproveita E deixa lá o sub lá, né? Quem é Prime do Amazon, né? Vira sub de graça Obrigado Wellington Tamo junto Wellington Nesta semana teremos vídeos no YouTube também Pessoal Vídeos inéditos Desafios inéditos também Tá E só no YouTube É Conteúdo exclusivo Começa a movimentar o YouTube agora Obrigado Vander Mil likes cada pessoa 61k já Olha aí Tá vendo só Quase 10.000k Já foi Quase Tá quase lá Eu dou fala pra vocês Se é questão de minutos É questão de minutos A gente já bateu um milhão de likes aqui Já Uma rodada Duas rodadas Tá bom pra gente Eu só tenho essa carta só Essa conversão que eu fiz do Uma noite Iron Cara Esse é o mod de carimbo Cara Ele tem modificação Nas fusões Entendeu? Então muitas fusões aqui Cara São inéditas Entendeu? Você tem que aprender Você tem que aprender Vendo o personagem Fazendo Entendeu? Pelo menos eu fiz isso No original tem Entendeu? Esse Esse dedo aqui Com a corrente Você faz a fusão Das espadas Mas só que no original Não ganha Eu tô com medo Eu tô com medo De fazer fusão Por isso que eu Fazer isso aqui Fazer fusão Não pega não No original não pega não Tá? Agora nos mods Dá pra pegar Que é um erro Da Konomi Esse aí foi um erro Da Konomi Boa moleque Entendeu? Nos mods Dá pra jogar Dá pra você pegar Aí no sobre aí Cara Você pode entrar no grupo E pegar os mods lá Tem vários mods No sobre aí Na Twitch Valeu Cássio Pessoal que é novo Se inscreve no canal Aí pessoal Vamos embora Vamos embora Reta final chegou Chegou a hora da sofrência Chegou a hora da 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 Sofrência Seja bem-vindo Obrigado Obrigado Chegou a hora De sofrer muito Obrigado Amigo Você é um amigo Obrigado É hora Chegou a hora Chegou a hora Lucas Marcelos Brabo Falou Bora Bora Lucas Como se diz o mundo Obrigado amigo Você é um amigo Colocar uma nova meta Aí pessoal Dá tempo Colocar mais uma meta Colocar mais uma meta Aqui Tá Dá tempo Dá tempo Deixa eu ver aqui Tem uma Tem uma doação nova Aqui Cara Tem uma Tem uma nova Aqui Cara Que eu coloquei Hoje Deixa eu ver Se eu encontro Ela aqui Tá pessoal Rapidinho Cadê você Doação nova Sumiu É Vou colocar Uma ali Vou colocar Essa técnica nova Pra ver Já liberou Todas as cartas Sim Sim Nesse bode Eu liberei Pra fazer os desafios Volta o cão Arrependido Com suas orelhas Tão fartas Com seu osso Esquerido E com Rápidas Parcas Cão arrependido Cara Logo Cão arrependido Cara Agora o bicho Vai pegar Tiago Felipe Deixou 500 likes Bravo Agora o bicho Pega Agora o bicho Pega Agora ele tem mais Escapatora Emerson Jacoby Júnior Deixou 500 likes Bravo É Ko X Clássico boy Teu É Teu Kill Cara Você tem que Testando Entendeu? Tem que ir testando Porque assim Alguns pegam, outros não Então, como eu não uso o Classic Boy Eu uso só o APSX Eu não sei o que falar Então vai testando, tá vendo? Entendeu? Beleza? Dá pra ganhar mais um round aqui Tem os deuses egípcios? Não tem Grupo do Betão Prey Tem o Kill Games Grupo do Betão Prey, link na bio Lá na Twitch, link no sobre Pra atar de... Cara, mas no original, cara No original, se meteu o B-Drag, Skull Knight Mais equipes, Mega Moth e Castelo E algumas, dragão, você já zera, tranquilo Fechou 500 likes, bravo Cuidado, Fagner 73k de like, cara Olha isso Vamos embora Tá bem ali, 100k Tá bem ali, pertinho Pertinho aqui, ó Tá bem pertinho, cara 100k Deixa eu ver aqui, não é que tá a situação aqui, né? Ah, tá de boa Pobre mesmo se ele colocar raio Não dá pra zerar com tudo é drag, com o machete da equipe, dá Não dá pra zerar Emulador é web SXE Copia o link e coloca no teu navegador que pega normal Beleza? Copia o link e coloca no seu navegador Aí dá pra você entrar tranquilamente Se for pelo TikTok, me dá problema Nunca consegui ganhar do Hei Shin Hei Shin 1 E isso obviamente não dá não, cara A não ser que você fique farmando antes Dá pra ganhar Com o Dragão do Trovão Com algumas equipes Dragão do Trovão com duas equipes Você já ganha dele, já Entendeu? Salve, Leonardo Boa noite Beleza Beleza Coruja, mod de carimbo Desafio do Dragão Desafio do Dragão Primeiro desafio desse mod, né? Beleza O mod, o mod tá no grupo Lá na descrição do grupo Tem um link pro driver Ok? Volta o cão arrependido Volta o cão arrependido Nossa, cara Foi bom demais Nesse aqui, Thiago No original No original No original Não é a admis Olha Zero a teimante Olha o zero aí, pessoal Agora começa a apelar, né? Esses dois é fácil Agora Acabou essa moleza Acabou a moleza, Betão Ei, Maudo No clássico É no meado e meio Pessoal O farol de campo O primeiro Vamos ver, né? Situação Boa, boa, boa Colocou baixo até a equipe Olha aí, olha aí Olha a molezinha Reverse trap vai dar nele, né? Com força agora Agora a revessa vai pegar com força nele Toma aí, ladrão Ainda ataca ainda, cara Ei, Presidente, Natanael Obrigado Tamo junto Ei, Ricardo Boa noite, Ricardo Tudo bem? Bode o carimbo, cara Desafio dragão E aí? Vai Eu sabia que ele ia colocar espada Também tem espada É no carimbo, cara É isso aqui É ele Primeiro desafio, né? Acho que colocou dragão logo FX Malvadão Deixou 500 likes FX Obrigado, FX Malvadão Temos outra fusão ali Música top Vamos lá, pessoal Let's go like 82k de like Que tá faltando apenas 18k Pra gente bater a meta Vamos Fazer das cartas do carimbo Ah, entendi Entendi, entendi Vamos ver Vamos analisar o próximo desafio Depois desse aqui Não, não Não tem outras cartas, não O deck já vem bom O maior problema Você tem que aprender as fusões Que são novas Aqui Só exódia Não dá não, cara Exódia não dá não Tem que fazer as fusões, né? Acho que dá pra fazer os exódia aqui, cara Vai ter que botar mil 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 fusões, né? Mil espadas, né? Obrigado, Coruja Volta o cão arrependido É Uma outra espada Caraca, velho Cadê? Cadê as cartas, cara? Sumiram, cara Deu Higek Ele não tem força Higek Boa Não tem animação nesse mod A maioria dos mods não tem animação Eles tiram Pra você mexer No mod Tem que tirar a animação A não ser que seja igual ao original Ganhamos de um Lembrando que esse mod Tem mais Três personagens a mais Doze car Doze car Doze car de like Doze car de like Pra bater a meta Doze car de like Doze só Let's go like 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 Dedo na tela Obrigado, Junior Que é novo Se inscreve também aí, pessoal Pra ajudar o canal aí Pra conhecer cada vez mais Vamos chegar a duzentos car Esse ano ainda Vai chegar a duzentos car Nesse ano ainda Vamos lá, pessoal Let's go Se inscreve no canal Olha aí Júnior, Kennedy e Rodrigo Bem-vindos aí Eu não lembro se ele faz muita fusão Nisso aqui Mas vou colocar o revés Vamos ver Vai fazer Vai fazer Vai fazer Boa 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 Boa, moleque É disso que eu tô falando Ele tá com muita sorte também Tudo que eu faço Dá certo Perceba Ainda ficou com mil e Mil e quinhentos pontos ainda Muito ladrão Ah não Eu coloquei errada Espada Não Oxe Não colocou espada Oxe Ganhamos GG Não foi GG Betão Beleza Mas vai ser GG Só vi uma carta Só Agora já 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 Agora é GG É Alves, boa noite Alves GG, GG Acabou 3, 0 a 7 Boa, moleque Mais uma vitória, cara, maiúscula, cara Sem errar um dano Bom demais, né? 3K só, pessoal 3K de like 3K de like 2K de like 2K de like só Para a gente bater a meta 2K só 2K 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 só Let's go Vai ter animação Vai ter animação no final, hein? Vamos embora? Ei, Jefferson Buenas noites Obrigado Batemos 100K 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 2K 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 3K 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 4K 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 5K 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 6K 6K 5K 5K 6K 5K 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 6K 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 7K 6K 6K 7K 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 6K 7K 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 8K 7K 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 8K 9K 8K 11K 10K 12K 11K 11K 12K 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 11K Não aguento mais cara, monstro do espaço cara, tá louco? Eu vi, eu vi Acho que vai dar bom Esse é o problema, uma espada da luz reveladora, a gente tem que arrumar uma mais rápido possível aqui, uma espada também Fala minha espada, eu vi, 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 eu vi... Eu vi aqui, eu vi, eu vi... E agora? E agora? Não, não, Kevin. Foram quantos aqui, cara? 100? 108 Monstros do Espaço. Qual a versão essa? Tempo Android? Vai, Beto. Isso aqui é a versão Karimbo. Vai acabar, vai acabar. Calma aí, calma aí. Vai terminar. Isso aqui é a versão Karimbo. ống. 알íamos, relativamente sim, não. Observamos Barry Nunes em economia debullet. Fazemos o slut$ 1. Eu sabia que ele fazia isso, disse. Calma, calma. Vai acabar, vai acabar. Aí, acabou. Só depois que eu zerar agora. Falei que ia acabar? Beleza. Ah, não, cara. Olha os caras, velho. Deixa eu jogar. Deixa eu pensar como fazer aqui. Caramba. Olha o Ted, cara. De novo, cara. É o Ted. É não, cara. É o... Olha quem é, cara. Coruja. Sei! Uma rodada. Não, Coruja. Faz isso não com a gente, não, cara. Deixa o monstro do espaço no espaço, cara. Deixa ele lá. Vem lá. Não traz ele pra cá, não, cara. Ah, de novo não. De novo não. Já sonhei uma vez, cara. Vou sair duas vezes, cara. Ai, não. Então... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Caraca, velho. O Coruja tá no top 1 agora, hein. O Coruja tá no top 1, cara. ... Defe yaba! Vamos lá! Chucê. Sou gas! Mang proposed fog. Cê. Cê quebra do espaço. Cê. Cê. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boa, moleque. Vamos embora, vamos zerar, cara. Vamos zerar, vamos zerar, vamos zerar. Vamos zerar, vamos conseguir. Ei, Pedro. Olha os caras aí mandando um GG, cara. Os caras mandando um GG e aparece isso aí. Vai acabar já, vai acabar já Acho que ninguém rebateu o recorde, né, cara De 1.200 monstros do espaço Ninguém nunca rebateu mais esse recorde, cara Acabou! Acabou! Viu bom, viu bom, viu bom Isso, olha aí Vai dar bom Outra espada que já tem Esse eu perdi, né Ei, Romário, boa noite, Romário Tem uma outra espada ali, diante da reserva Ah, molezinha O monstro do espaço Olha ele aí Acho que o monstro do espaço é esse aqui, cara Juninho Loralves deixou 500 likes pra mim Mais outra exóide Vai acabar, né, meu filho? Vai acabar, né? Não é possível Desafio do dragão O mod garimbo Olha isso aí, velho Que ladrão, cara Isso é muito ladrão, cara Que fusão foi essa aí, cara? Fusão da NASA Não é o negócio de fazer isso Não é o negócio de fazer isso Vou lhe pegar Vou lhe pegar Vou lhe pegar Vou lhe pegar Só que, cara Um milho Loralves deixou 500 likes pra mim O Suninho Loralves deixou 500 likes pra mim O Senhor Não é, velho A ver, vai? Safado ele, né, cara? É safadinha ele aqui É safadinha Cadê o raio, cara? Cadê o raio? É só vir um raio Pra gente acabar com isso aí E aí, Ramário Cadê o raio, cara? Subiu Vai acabar as cartas dele mesmo Vai acabar as cartas dele, cara E aí, Gabriel, boa noite E aí, Gabriel Obrigado, amigo Você é um amigo Não é possível que não vai vir um raio, cara Não é possível Vai acabar as cartas de turim E não vai vir um raio aqui, cara Brincadeira, né? Não é possível, cara Cadê o raio? Higek Vírus Eita, cara É mesmo a fusão do vírus, né? Ricardo, esqueci, cara Eu tô esquecido desse mod Eu esqueci Qual é a fusão, cara? Mostra pra mim aí Eu esqueci, cara Mas o cara não ressoa, né? Não precisou Eu esqueci, pessoal A fusão do vírus Boa, moleque Caramba, velho Pessoal, tem mais três personagens aqui Ainda tem mais três O mod é da NASA Já é o farol, já Acho que foi as escolhas que eu fiz Será que foi as escolhas que eu fiz, pessoal? Acho que sim Vamos lá Que bom, que bom A vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena Mata a alma e é Mata a alma e é É, por enquanto a armadilha veio com força Nunca vi tanta armadilha no início Olha aí, carimbo Agora eu vou atacar, cara Gabriel Marques deixou 500 likes bravos Na próxima ataca Vai acabar as suas caras É, vou atacar agora Eu vou atacar agora Vai colocar espada Beleza. Não veio uma espada pra mim, né? Foi triste. Tudo bem. Mod caribro. Pobreima é o Exódia, né? Ele gosta de fazer isso, cara. Ele coloca o Exódia. Vamos ver aí, né? A gente não tem defesa mais. Mas tem espada. Problema é o Exódia. Problema é o Exódia. Não venha, Exódia. Não. Não venha. Cara, tô com medo de vir, cara, agora. Vai GG pra gente. Acabou. Receba. De primeira. De primeira. Será que tem mais? Edu Alves Pino deixou 500 likes, brabo. Será que tem mais coisa? Tem mais não. Acabou. Agora já era. Conseguimos. Conseguimos zerar, pessoal. De primeira. Mod caribro. Sem perder. Um fantástico foi sem perder, cara. Incrível. Boa. Obrigado pelo Paulo José Toledo. De primeira. Faz um deck do Nunes Gresk. Exódia. Só com ele. Só com ele.